Como eu falei no vídeo anterior, essa volta do estado indutor, dessa agenda mais focada em desenvolvimento, ela tem dois grandes personagens, pelo menos na minha avaliação. Uma é o PAC, que nós falamos exatamente no vídeo anterior. E outra é o que eu estou chamando da volta do BNDES, a volta entre aspas, porque ele nunca foi, uma espécie da volta do que não foram, mas ele passa a ser muito mais presente, ele passa a ter um papel muito mais importante, principalmente a partir da crise de 2008. Então, o PAC vem para o governo organizar o investimento, o governo induzir o investimento nas áreas, nos lugares que ele considera importante, e junto vem o BNDES como financiador do investimento, financiador desse processo. Como eu disse, com a crise de 2008, veio a ideia de que essa aposta no mercado talvez tivesse sido errada, de que o mercado, afinal de contas, não está com essa bola toda, olha o desastre que aconteceu lá nos Estados Unidos, e que o caminho agora é exatamente essa intervenção mais forte do estado, insisto, não como regulador, não como provedor de rede de proteção social, e a reforma nunca negou esse papel do estado, é claro que a intensidade é discutida, isso é absolutamente normal, essa rede deve ser maior, menor, deve ser mais forte, mais fraca, essa regulação deve ser mais intrusiva, menos intrusiva, essa discussão é outra, mas a ideia de que essas funções do estado existem, ela está presente, nós vimos o consenso do óstolo, quem teve interesse lê os textos, o interesse, o tempo, condições, realmente nessa época, às vezes eu sei que as coisas ficam difíceis, então, mas eu disponibilizei os textos para vocês, a discussão está toda lá. Mas aí vem, com a ideia, com a crise, vem a ideia de que não é só isso, não, o governo tem que ser proativo para o crescimento, ele tem que financiar, ele tem que subsidiar, ele tem que direcionar, e a política que deu forma a isso foi o PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, que começa em 2009, então em 2009 o governo começa com um grande programa para manter o investimento do país e evitar, sim, que a economia brasileira sofresse com a crise. Aqui é a foto da crise, como eu disse que ia falar, essa aqui é a foto da crise, esse aqui é o índice da Bolsa de Valores, é um índice muito famoso, usado na Bolsa de Nova Iorque, o SP500, e o que vocês estão vendo aqui é a queda do índice que acontece em 2008, quer dizer, você despenca em 2008, chega ao fundo do poço em dezembro de 2008, e você vê que até 2011 não tinha recuperado os valores anteriores, depois recuperou, agora é outra história. Mas esse é o tamanho da crise, o colapso no mercado de ações dos Estados Unidos, com bancos quebrando, com empresas ficando numa situação muito frágil, a Bolsa de Valores no fundo é ali que está negociada as empresas, então quando a gente fala que a Bolsa cai, a gente está falando que em média os índices, aqui no caso do SP500, que é bem amplo, em média essas empresas estão perdendo valor, as empresas estão deixando de ter valor, algumas até falindo. Então é uma situação dramática no mundo, uma situação de muita recessão, muita crise, e o Brasil estava entrando naquele clima de alegria, de agora vai, PAC, como estamos bem, nós vimos no final do vídeo passado, essa discussão, acertaram a gente em cheio. E aí veio essa ideia, olha, nós não vamos sacrificar o nosso ciclo de crescimento, não, a gente esperou muito para acontecer esse ciclo de crescimento. Se o mercado está colapsando, azar do mercado, nós vamos fazer isso via Estado. Então o Estado brasileiro começou a ficar mais agressivo no sentido de estimular a economia. Então, para tentar impedir que a crise de 2008 colocasse fim ao ciclo de crescimento, o governo brasileiro aplica uma série de políticas de estímulo à economia. As políticas tiveram sucesso em evitar a queda do crescimento, pelo menos no curto prazo. Depois a história é outra, o quanto da crise não pode estar associada a essa política, é uma discussão que a gente vai fazer mais na frente, quando a gente falar dessa atual crise, não dado o Covid, é óbvio que aí não tem nada a ver, foi uma doença, um desastre, mas a crise que veio na sequência, começa a ganhar força ali em 2014 e aprofunda em 2015, 2016. Então o link é uma discussão que tem que ser feita. Mas o fato é que a reação de curto prazo foi maravilhosa. O Brasil em 2010 cresce 7,3%. Contra 0,13, aqui está 2009, mas é engano meu, é 2009, 2010 foi 7,5%. E em 2008 tinha sido 5%, então vocês imaginem, quer dizer, 2009 a queda é justificada, foi a crise internacional. Esse crescimento de 7,5%, gente, há muitos anos a gente não via isso, é coisa dos anos 70. Tinha uma geração inteira que nem sabia que era possível crescer isso. Então 2010 talvez seja o auge dessa euforia do final da década que contaminou o país inteiro, com esse crescimento espetacular de 7,53. Como é que alguém podia ser contra isso? Era preciso ser muito maluco pra ser contra isso. E não era fácil ser contra isso. E eu digo isso porque esse que vos fala era um dos economistas que era contra isso, que dizia isso vai dar errado. E era muito criticado, entendeu? As pessoas diziam, ah, você tem problema com o governo. Eu digo, ah, pode, mas não é isso, isso não é sustentável. Mas naquela época havia sim essa euforia muito forte tomando conta do país. Ainda mais quando você fazia o contraste. Como eu disse, os Estados Unidos e a Europa se afundando, e o Brasil lá, bonitão, crescendo 7,5%. Era quase impossível evitar que alguém dissesse, nós achamos o modelo brasileiro e o modelo brasileiro é melhor do que os outros. O Brasil quis dar lição na Alemanha sobre a economia e sobre como fazer a economia. 7 a 1 é pouco, tem toda a lição em tudo. Meio que subiu a cabeça esse negócio todo. Mas havia muito essa ideia de que esse mix de políticas, o governo com seu PAC direcionando o investimento e o BNDES financiando, era o segredo, o segredo do sucesso. Como eu disse, uma das políticas implementadas na época foi o Programa de Sustentação do Investimento, eu já falei dele, o PSI, que tinha como objetivo estimular o investimento de forma a manter a economia aquecida. Investe, aumenta a capacidade de produção e, ao mesmo tempo, gera demanda. O programa começa em julho de 2009 e só foi encerrado em dezembro de 2015, já com a crise pegando fogo, com o PIB encolhendo, uma queda de PIB muito forte. O ministro Levi vai lá e já ali que se vai encerrar o PSI. Ele era para durar menos tempo, mas acabou durando uma eternidade quase. Só acabou quando foi completamente inviabilizado. Literalmente acabou o dinheiro. Não tinha mais como manter. Até 2011, as ações do programa eram realizadas apenas pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A partir de 2011, ele começou a fazer isso em parceria com a financiadora de estudos e projetos FINEP. Então, ele começou a ter parceiros durante o programa. Durante a vigência do PSI, o desembolso do BNDES, aquele dinheiro que o BNDES passa aos empresários, aumentou, para essas empresas, desculpa, aumentou-se de forma substantiva. Foi muito forte. Em julho de 2009, mês anterior à implementação do programa, os desembolso do BNDES corrigidos pela inflação e acumulado em 12 meses foram de R$ 165 bilhões. Em julho, isso é em junho. Em julho de 2009, mês que começou o PSI, esse valor foi de R$ 207 bilhões. O pico ocorreu em novembro de 2010, quando chegou a R$ 280 bilhões. Apenas em julho de 2015, esse acumulado de 12 meses retornou a patamares inferiores a R$ 200 milhões. Em dezembro, foi oficialmente encerrado. Esse gráfico mostra para vocês o desembolso do BNDES, e essa parte mais clara, cinza clarinho, sei lá como é que fala o nome disso, ela mostra o período do PSI. Então, o período do PSI está marcado aqui mais claro, até dezembro. Ele vem mês a mês, mas sempre acumulado em 12 meses. Então, dá para ver que, na realidade, a ação proativa do BNDES começa antes. Ela começa mais ou menos aqui em 2006, é como eu sempre disse para vocês, a reforma, a coisa começa a virar por aí. Ela vem bem baixinha nos anos 90, cresce, diminui, cresce, diminui, mas ela começa a ganhar força aqui, mas ela dá um salto. Esse salto é considerável até chegar nesse pico. Ele cai, que é a tentativa de, olha, está na hora de desligar essa proteção toda. O governo se assusta e retoma com força o investimento. Está aqui esse novo pico dele, ele tem esses dois picos. Isso aqui, então, é o PSI, o aumento do desembolso. Reparem que ele vinha abaixo de 100, aí quando começa a subida, e no PSI ele sobe de 100, mas no PSI ele fica acima de 200. E ele só vai cair de 100 depois, já encerrado o PSI, depois de alguns anos, já no governo Temer, que desmonta toda essa maquinária aí do PSI. Então, fica bem claro como o BNDES botou dinheiro na economia, e esse crédito fortemente subsidiado, muitas vezes com esse subsídio pegando custo pesado mesmo para o Tesouro Nacional, que se financia parte do crédito BNDES, vem de receitas, fundos específicos, o FAT, o Fundo ao Trabalhador, que realmente remunera baixo, então o BNDES consegue pegar e emprestar valores baixos. Mas uma parte vinha do próprio Tesouro, que pegava o dinheiro a uma taxa alta, os juros estavam altos, e o BNDES emprestava uma taxa baixa, e quem pagava a diferença era o Tesouro, nós vamos já falar sobre isso. Então, para conseguir o objetivo de estimular o investimento, quer dizer, por que as empresas foram pegar dinheiro, o PSI oferecia crédito subsidiado para as empresas que desejassem realizar investimento no Brasil. Então, você tinha esse direito. Conforme escrito no relatório de atividade do BNDES, referido ao período 2007-2015, esse um aí ficou demais, O próprio relatório do BNDES diz assim, do ponto de vista teórico, o programa deve ser compreendido, referido ao PSI, como uma redução do preço final do bem de capital, preço do bem somado ao custo do financiamento. O PSI representava, portanto, um estímulo no plano microeconômico para que os agentes e empresas brasileiras alocassem mais recursos para o investimento naquele contexto. Então, o que o PSI está fazendo é, literalmente, mudar a alocação, que seria, né, do mercado. Ele está dizendo o seguinte, olha, é preciso investir mais. Qual o problema? Se essa nova alocação não for boa, se esse investimento não for em empreendimentos realmente sólidos, isso pode gerar um desastre. Porque você está criando empresas que não vão dar retorno. Você está criando emprego que vai estourar lá na frente. E pode ser que tenha acontecido isso com o BNDES. A leitura, claro, que é do governo atual, que é um governo que tem outra linha em relação ao governo da época, mas quando a equipe do ministro Paulo Guedes, a Secretaria de Política Econômica, com o meu amigo Adolfo Saxida, diz que o problema do Brasil foi mal alocação de capital, ele está dizendo isso. Essa mudança de alocação induzida pelo PSI foi ruim, alocou mal e gerou um problema lá na frente. Esse subsídio creditício originado da diferença entre o custo de financiamento do Tesouro e a remuneração do empréstimo do BNDES, ou seja, é isso que eu vinha falando, ele é chamado implícito, porque não está no orçamento. Esse é um problema. Quando o Congresso discute o orçamento, todo ano ele discute, tem uma disputa ali dentro, uma disputa política, digamos assim, onde um grupo quer botar dinheiro na educação, o outro na saúde, o outro na segurança, o outro na defesa, e esses grupos brigam lá dentro do Congresso por fatias do orçamento. Esse dinheiro que está indo para subsidiar parte, não PSI, mas em geral o BNDES, ele não passa por essa disputa. É uma despesa criada basicamente na canetada do BNDES. O BNDES está lá dando dinheiro, o Tesouro vai pegar, pagar mais caro, e a diferença é dele. Então isso é um problema, e isso ficou muito forte na discussão já no governo Temer, quando essa coisa foi toda revista. O outro tipo de subsídio financeiro ou explícito, ele possui rubrica específica no orçamento federal. Então esse subsídio explícito, ele é discutido no Congresso, pelo menos. Então você pode ser contra, você pode ser a favor, mas há uma discussão com os representantes da sociedade que é o Congresso. Então eu posso ir lá e dizer, olha, eu sou contra, eu vou fazer um texto, eu vou dar uma entrevista, o meu outro colega vai a favor, ele vai fazer um texto, vai dar uma entrevista, o debate está colocado. Mas esse outro, o implícito, ele é mais complicado, porque ele não está sendo discutido com os representantes da sociedade no Congresso, daí a crítica muito forte ao uso dos subsídios implícitos. Insisto, não é o caso do PSI, mas que o BNDES usou muito para fazer aquela lombada que a gente viu, essa lombada aqui de cinza claro, que fez isso. Bom, por simplicidade, considere que o BNDES empresta direto, para entender melhor essa questão, suponha que ele empresta diretamente ao cliente, na verdade não é assim, ele repassa para o banco, o banco que vai fazer o empréstimo, mas vamos pensar que ele empresta diretamente. Suponha que o BNDES empresta 5%, e que o Tesouro pega o dinheiro emprestado a 10%, hoje não está assim, está já voltando, mas não está assim ainda. Mas na época ele pegou até mais do que isso. Existem duas formas básicas do Tesouro tratar com o BNDES, o Tesouro pega 10% e empresta 5% ao BNDES, que vai emprestar 5% mais alguma coisa para os seus clientes, essa é uma forma, a outra, o BNDES pega dinheiro a 10%, empresta um pouco mais de 5% aos seus clientes, e a diferença entre a taxa que o BNDES captou e a que ele emprestou é paga pelo Tesouro. Então na primeira, o Tesouro pega o dinheiro emprestado, passa para o BNDES, o BNDES empresta. Na segunda, não. Fica clara a diferença que o BNDES, a diferença que o Tesouro está pagando. Então, de cara, pode parecer muito parecido, mas não é. De cara, mas nos dois casos é a mesma coisa. O Tesouro está pegando a 10%, o BNDES está emprestando uma taxa de 5% ou um pouquinho mais, porque ele tem que tirar o ganho dele. E a diferença vai para o Tesouro. Mas, quando se olha mais de perto, tem essa diferença que, como eu disse, a questão do orçamento é muito importante. Na primeira, não há um pagamento formal do Tesouro para o BNDES por conta da diferença de juros. Na segunda, é feito o pagamento. Então, na primeira modalidade, o Tesouro pega o empréstimo, repassa para o BNDES, que empresta. Na segunda, a empresa também pega o empréstimo a taxa mais baixa, porém, a diferença entre as taxas é paga pelo Tesouro ao BNDES. Então, é isso que eu digo. Está no orçamento. Está lançado. A gente pode ir lá e reclamar. Dizer, olha, eu acho um absurdo que o Tesouro esteja fazendo esse subsídio quando ele podia estar investindo em sei lá o que você acha importante. Cada um vai ter a sua visão. E aí que vem a discussão e o Congresso vai trazer esse conflito que vai tomar forma no orçamento. É claro que os grupos com mais poder de barganha vão acabar mordendo uma parte maior do orçamento, ou proporcionalmente maior. É esse o jogo político. Mas é importante que tenha transparência. Essa primeira modalidade não tem. Como eu estou dizendo. Então, qual a relevância? No primeiro caso, onde não há pagamento expristo, o Congresso não participa da discussão. A decisão fica por conta, de certa forma, do corpo técnico do BNDES. Não há um debate na sociedade. Não há, pior, a possibilidade do debate. Pode ser que a sociedade ignore o assunto e nem queira debater. O mais provável ou o mais desejável é que queira, sim, se não nos bares da vida. Realmente é difícil chegar num bar lá, aqui na Asa Norte, ou no Leblon, ou sei lá onde, os caras estarem discutindo o financiamento do BNDES. Não é bem isso que as pessoas discutem nos bares. Mas, pelo menos, dentro do Congresso e entre especialistas, a discussão aparece. É o segundo caso, onde há pagamento expristo, o Congresso se manifesta, há debate, ou possibilidade de debate, e é possível debater se os recursos destinados ao subsídio não seriam melhores empregados em saúde, educação, segurança, ou se não podiam ser não gastos permitindo a redução da carga tributária. Tem sempre aquele cara que diz, olha, você chega para o cara e pergunta, onde você acha mais importante gastar? Saúde, educação, segurança. E o cara diz, nenhum dos três, deixa o dinheiro no meu bolso que eu gasto melhor. Então, cada um com sua filosofia de vida, cada um com sua abordagem, mas o importante é manter a transparência para o Congresso. Esses aqui dá a ideia para vocês do que foram os subsídios explícitos, é o mais escuro, e os subsídios implícitos, o mais claro, o cinza claro. Você vê que os subsídios implícitos, esses que não são discutidos diretamente, são bem maiores que os subsídios explícitos, e isso é, essa situação, de novo, vamos discutir mais na frente, mas acabou no governo Temer, quando ele acabou com, pelo menos, no âmbito do BNDES, com subsídios implícitos. Ele deu uma arrumada boa nesse tempo. Continuam outros subsídios implícitos, mas aí era mais complicado, era coisa constitucional e tal. Mas você vê que os subsídios explícitos eram a menor parte dos subsídios. Talvez fosse muito difícil para o governo convencer, por exemplo, num ano aqui qualquer, 2016, 2015, a gastar esse dinheiro todo com subsídios, se isso fosse explícito, o implícito fica melhor. Bom, quais são os principais subsídios explícitos? O principal, nesse período 2003 a 2016, o principal é o Minha Casa Minha Vida, é explícito, então, está lá, é a questão de discutir, o fundo de compensação das variações salariais, e o terceiro lugar, o PSI, que é explícito, o PSI, então, como eu disse, ele não faz parte dos implícitos, ele pode criticar o PSI, eu critico muito o PSI, desde o dia que ele foi criado, vocês já devem ter percebido, mas ele é explícito, o Congresso autorizou, a gente pode lamentar, mas deve, pelo menos, respeitar. Agora, vamos para os implícitos, então, em primeiro lugar, os fundos constitucionais, como eu digo, esses fundos são muito difíceis de mexer, é questão regional, o fundo de amparar o trabalhador e empréstimos da União ao BNDES, foi o terceiro item, na frente do PROER, que geralmente gera tanto barulho, então, ficou os empréstimos da União ao BNDES, só para vocês terem uma noção de dimensão, esse gráfico aqui, quem faz contabilidade, não levem ao professor de orçamento, senão ele vai me xingar para toda a vida, porque eu estou misturando alhos com bugalhos, mas, só para dar uma ideia de dimensão, aqui, se você pegar em termos de gasto, do Tesouro em 2016, subsídios no âmbito do BNDES Finame, eles só perdem para as grandes contas, saúde, educação, assistência social, trabalho e defesa nacional, o resto tudo, ele fica na frente, foi muito dinheiro gasto com subsídio, um dinheiro que ainda vai ser gasto, porque alguns dessas empréstimos tomam muito tempo, até mais ou menos 2060, a gente ainda vai ter efeito dessa política de subsídio do BNDES, e o que talvez seja mais problemático, apesar do grande volume de recursos utilizado no âmbito do PSI e pelo BNDES em geral, a taxa de investimento do Brasil não parece, ênfase não parece, essa é uma discussão que está colocada, eu vou mostrar para vocês, é um pouco um trabalho que eu fiz com alguns colegas, o professor Antônio Júnior, aqui do Departamento de Administração, e o Adolfo Saxida, atualmente secretário de Política Econômica do governo, mas na época, técnico do IPEA, nós fizemos esse trabalho, então esse trabalho está publicado, avaliando o impacto do programa de sustentação do investimento na taxa de investimento da economia brasileira, publicado em texto para a discussão do IPEA, acabou que a gente não seguiu para a publicação, porque o Adolfo ficou importante, virou secretário e tal, e a gente não conseguiu se reunir para fazer mais alguns ajustes, talvez a gente ainda faça um dia, mas o resultado, eu vou comentar com vocês. Bom, o efeito inicial que a gente tem, 2010 é essa barra grande aqui, e aqui eu estou pegando os desembolsos do BNDES por ano, tá, por ano, não mais acumulado em 12 meses, por ano, né, tem esse pico aqui em 2010, se você está em 2010, esquece o resto do gráfico, para em 2010, o que está acontecendo? Parece que deu certo, né, o investimento cai com a crise, o governo levanta, aumenta os subsídios, o investimento volta a subir, então, disse assim, parece que deu certo, parece que deu certo, lá na frente ele cai, mas isso aqui era o futuro, isso aqui é 2013, né, a queda começa 14, 15, aí 16 e segue, e o subsídio do BNDES cai também, mas se você olha aqui, se você está aqui, ou mesmo que você esteja por aqui, você vai dizer, cara, essa política foi um sucesso, ela salvou o investimento brasileiro. Vamos só olhar com mais cuidado, e olhar agora para o mundo, investimento dos países do mundo, aqui eu estou pegando, o que eu chamo de média das taxas de investimento, investimento, em bolinha, porque a taxa de investimento no Brasil é o trianglinho, quadradinho é a taxa média de investimento, então aqui eu pego todo o investimento do mundo, divido pelo PIB do mundo, ou pelo menos os países que eu tive dados, aqui eu pego, a média da taxa de investimento de todos os países, e aqui a taxa de investimento no Brasil, reparem, nessa aqui o efeito não aparece, mas o Vzinho aqui, não é só do Brasil não, vários países tiveram esse Vzinho, por isso que aparece no agregado, o que é a característica brasileira, é essa queda forte depois, mas o Vzinho, ele aparece no mundo, talvez recupere um pouquinho mais devagar, essa pontinha é um pouquinho menor do que essa, em comparação ao que estava, mas esse V sobe e desce, talvez não seja do BNDES, porque o Brasil também não tem tanto peso assim, no mundo. Aqui foi um outro exercício, nós criamos um Brasil fake, um Brasil simétrico, como se fala, uma técnica estatística, para ver o que acontece com o investimento sem o PSI, e de novo o V aparece, o que não aparece é a queda que tem no Brasil real, que é a bolinha, e no Brasil sintético ela é muito mais modesta, então, em cima desse trabalho, a gente levantou a hipótese que o PSI não foi tão efetivo na recuperação do investimento como parecia, ele não, talvez não tenha sido o PSI que fez essa recuperação do investimento, mas, por outro lado, talvez essa queda de investimento esteja associado a ele, talvez porque foi antecipado muito o investimento, quer dizer, você é um empresário, você já ia investir, já apareceu aquela oportunidade, caminhão isso aconteceu, o governo fazia um programa muito agressivo de financiamento de caminhão, você estava pensando em trocar a sua frota, sei lá, em 2015, mas você viu aquela oportunidade, você correu para trocar antes, quando chegou em 2015, já não ia mais fazer aquele investimento, então, você pode ter sido uma antecipação de investimento, que é, pode ajudar a explicar essa queda lá na frente. Bom, esse otimismo todo que nós falamos do final da década passada, ele é muito abalado no começo da década atual, essa é a verdade, e depois, então, nem se fala, ele virou quase que uma desilusão generalizada no meio da década. A piora da situação fiscal, a crise, a economia que não cresce, todo esse investimento que a gente achava que ia impulsionar o crescimento, não impulsionou, eu lembro que eu participei de um debate em 2010, um colega dizia, eu dizia que o Brasil estava caminhando para uma crise muito grande, que a gente podia estar entrando em uma década perdida, isso e a economia crescendo 7,5% ao ano, o pessoal me chamando de doido, e um colega do BNDES dizia, Roberto, você está enganado porque nós estamos tendo um ciclo muito forte de investimento e esse investimento vai impulsionar o crescimento, a última vez que a gente teve um ciclo tão forte de investimento foi em 30 anos, e eu na época meio, não um pouquinho de ironia, mas claro, respeitando o colega, eu lembrei que 30 anos, nós estávamos em 2010, 30 anos atrás era 1980, o começo da década perdida, então infelizmente acabou que foi o que aconteceu, a gente estava começando uma década perdida depois de um ciclo de investimento, que joga uma questão muito importante, que investimento foi esse, por que que esse investimento não gerou frutos bons e sim nos jogou mais uma vez um grande ciclo de investimento termina em crise, essa é uma discussão que entra um pouco na minha agenda de pesquisa e nós vamos falar nas próximas unidades. E aí vem a pergunta, quem faz a ponte para a próxima unidade, se estamos em um novo colapso e eu deixo com vocês com uma imagem que meio que representa esse período que eu falei, são três capas da The Economist, uma revista inglesa famosa no mundo inteiro, a primeira é de 2003, o Lula faz o compromisso com as reformas e a agenda de reformas vai indo, Brasil decola, a outra é de 2013, 10 anos depois, como é que o Brasil blow it, explodiu isso, quer dizer, a coisa desandou, o foguete que vinha decolando, ele sobe, vira de ponta cabeça e cai, e finalmente em 2015 o Brasil num pântano, então, dessa decolagem, a queda e ao pântano, essa é talvez a história em imagens que eu contei para vocês nos vídeos dessa unidade. na próxima unidade, então, a gente começa a falar do período mais recente, do novo colapso, obrigado pela atenção de vocês. e aí e aí e aí